Música Esse grupo é aberto para mulheres, e isso é que é importante. As mulheres dispostas a estarem crescendo, ou estarem dentro desse autoconhecimento. Então, mulheres de todas as áreas profissionais, as mães, as donas de casa, as artistas, as médicas, as pensadoras, as escritoras, todas as mulheres que estejam realmente empenhadas em um crescimento, em uma consciência maior de si mesmas aqui, na vida que estão levando. Música Traumas, aquelas mágas que a gente guarda, aquelas pequenas coisas que a gente vai guardando, que às vezes nem percebe que guardou. E que no grupo a gente percebia que tinha guardado, percebia que precisava expulsar e conseguia expulsar. Terra, meu corpo, água, meu sangue, A meu sopro, sou o meu espírito Eu sou uma mulher, assim, moderna, Tenho muito de, das deusas, né, que a gente aprendeu, conheceu durante o curso, eu tenho muito de Atena, muito de Hera. Então, eu assumo muitos papéis. E papéis como mulher, como médica, como filha, como mãe. E esses papéis, eles me tomam muito tempo. E, de repente, eu fiquei preocupada se esses papéis não iam acabar me tomando também. E para que eu me apropriasse do meu eu, e do equilíbrio entre esses vários eus, Então, eu procurei o curso para dar esse equilíbrio. Digamos que eu tenha encontrado o caminho para o equilíbrio. Eu acho que eu ainda não cheguei a esse equilíbrio. Eu acho que é muito nobreza encontrar esse equilíbrio dos vários eus. Mas eu encontrei um caminho, de forma que eu hoje, eu estou mais tranquila. E essa tranquilidade, com certeza, foi devido a esse encontro, essa busca da essência da minha alma feminina, da minha alma selvagem, e do conviver com as outras lobas. O grupo ainda é bem presente nos meus momentos, nos meus dias. E tem sempre me feito recordar momentos que eu vivi no grupo, principalmente com esses momentos de auto-cura, auto-transformação, e serve para me levar para o resto da vida. Eu estou sempre me auto-curando. Tudo, tudo porque está dentro de mim. A cura está bem dentro de mim. E basta eu encontrar, eu tenho um grupo para eu despertar, despertar o interesse, ter uma facilidade maior. E aí, depois disso, é por minha parte. O grupo foi uma ferramenta muito importante. O curso é uma transformação. Você se transforma até fisicamente. Você se transforma na forma que você anda, na forma que você se veste, na forma que você olha o outro. Toda mulher precisa fazer esse curso para se conhecer, para entender que tem vários lados de uma mesma situação, para entender como funciona ela própria. Porque é ela que move o que está ao redor dela. É só ela. A Marilene é uma ótima facilitadora, não só por ela ser uma psiquiatra boa, ser uma médica boa, mas também dela poder se mostrar durante o curso. Eu tenho certeza que não só ela mostrou um pouco dela, mas também ela recebeu muita coisa dali, ela aprendeu muita coisa. Ela é uma facilitadora incrível pelo conhecimento que ela tem, científico, pelo conhecimento que ela tem das pessoas, pelo tato que ela tem. E principalmente por ela já ser facilitadora há alguns anos, ela sempre tem experiências novas. A Marilene, ela passa uma força, uma energia positiva que é impressionante. Mesmo nos momentos em que ela cala, nos momentos em que ela silencia, ela consegue passar essa energia para a gente. Falou em força, em mulher, me remete muito a ela, Marilene. E todo esse respaldo que ela tem de teórico, ela é muito estudiosa. Ela tem a leveza, a leveza na alma, no olhar, no sorriso. Ela tem ao mesmo tempo a energia que ela passa, uma energia muito boa. e ela tem dentro de tudo isso uma compreensão. Uma compreensão, até no momento de... naqueles momentos mais fortes que tem no encontro, de acolher, de acalentar. Ela é fantástica. Autoconhecimento, alegrias, tristezas, raivas, expulsão de traumas. Poder de recriação. Essa é a ideia. Nós, no início, nós vimos assim, lobas que estavam extremamente sofridas. E que elas se abriram, elas se permitiram se conhecer, crescer, se recriaram. Isso é fantástico. a altura, amor, gratidão. Um elo e fraternidade entre os membros desse grupo. Todo mundo fazendo esse curso vai se conhecer na forma melhor, na forma de você se conhecendo, você pode transformar o que está ao seu redor. nós utilizamos uma metodologia bastante variada. Inclusive, temos um trabalho extremamente bonito de arte-terapia, trabalho com contos que é extremamente precioso por contação de histórias, inclusive histórias criadas pelas próprias mulheres. O tempo todo voltado para o ato criador, para o desenvolvimento da espontaneidade, a criatividade, ter de fora essa capacidade espontânea e criativa de cada mulher e principalmente a troca entre elas, esse compartilhar. Trabalhamos com a respiração, técnicas de respiração, técnicas corporais, a meditação, todo um trabalho no círculo das mulheres com o conhecimento, a troca entre elas, porque é um grupo de faixas etárias variadas e trabalhamos também com o teatro espontâneo e assim, é muito rico a metodologia que é utilizada. Nós propomos um período de gestação, de auto-gestação durante o nosso trabalho. Cada mulher está ali gestando elas mesmas e elas levam um desejo para as suas vidas. Então, inclusive no final, nós fazemos um ritual de nascimento e cada uma tem o seu próprio depoimento da sua auto-transformação. O que aconteceu? Quais as mudanças que aconteceram? Algumas dizem trouxe a minha alegria de volta, algumas trazem trouxe a minha autoconfiança, a minha firmeza, a minha capacidade de ver a vida de uma outra forma e mudei muitos paradigmas, fiz conquistas importantes na área da minha sexualidade. Eu desejo que cada vez mais mulheres apareçam disponíveis a esse trabalho de auto-transformação. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto